A equipe de bons jornalistas da Record, que acaba tendo acesso a meus textos antes dos telespectadores, muitas vezes deve considerar que escrevo sobre o efeito de uma ressaca, ou pior ainda, após tomar uma taça extra de vinho. Única bebida alcoólica que meu diabetes ainda permite moderadamente. Aproveito o tema para fazer uma análise junto com o telespectador, que falta nos faziam os bares e restaurantes, enquanto estavam fechados. Olho no olho, não tem muita graça, por mais caro que seja o que você está bebendo, bebericar sem o riso das mesas vizinhas, na ausência da roda dos amigos e suas gozações. Até pessoas, entre as quais eu me incluo, que fazem essa, digamos assim, festa de bar, muito raramente estavam nostálgicas. Então, eu digo, meu tim-tim, meu apreço em nome de todos, aos sempre calorosos e sorridentes trabalhadores do segmento de bares e restaurantes, que puderam retornar de porta e braços abertos. Sem vocês, a alegria estava triste. Tchau. 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 Tchau.